Dá tempo aqui, meu diretor? Recado das crianças, aliás, dos telespectadores, né? É, a nossa audiência tem um número gigante, assim, de crianças. Elas me abraçam pelas ruas, por onde eu ando aqui, né, nas cidades. Ela, Manil, você é invejoso. As crianças me amam, por isso, então, a gente dá um espaço pro Dia das Crianças. Não é, Bebiano? É, ele falou, é. Dá tempo aqui, vamos lá. Boa tarde, Nico! Nico, me chamo Carla e sou de Patinga, Minas Gerais. Aqui tá muito calor. Nico, adoro assistir você. Olha lá, Lamonir. Não, aqui é 40% de... Hã? De sol? Não, de... Possibilidade de chuva, não é? 32 graus. Ei, Carla, não tá brinquedo não, né? Hã? Aqui tá 40, segundo Lamonir. Você não viu lá que ia chover hoje, Lamonir? Ih, Patinga, vai chover? Diz que choveu lá semana passada. Ah, próxima! Aí sim, um franguinho. Oi, Nico, vamos almoçar um frango assado? Amo! Amo. É. Nico, manda um abraço pra Heloísa de Alpercada. Alpercata. E para os meus filhos. Meu nome é Rose. E sou do Carapina. Carapina é o nosso Carapina. Nico, faz uma dancinha pra nós hoje. Hoje não. É, mas terminou aquele tempo de orar eleitoral, né, Bebiano? Sexta-feira vai ter dancinha, se Deus quiser. Ô, Gabigol, mesmo quantidade de música, tá? Não é porque ficou uns dias sem dançar que você vai exagerar aí, não. É. Próxima! Aí ele aí. Eu tava desse jeito com a barba branca. Você viu, Lamonir? No meu Instagram. Que bonito de barba, hein, menino? É. Boa tarde, Nico. Tem sim. Trabalho com pedreiros. Sou seu fã. Moro no bairro Amaro Lanari. Eu tenho um amigo aí, rapaz. É o Rui Mar. É, mexia com a questão de pit market. É, com remédios. Vai, você deve conhecer o Rui Mar. Rui Mar Brito é o nome dele. Moro no bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano. Manda um abraço pra todos os pedreiros. Vejo todos os dias do BG. Abraço. Um abraço pra todos os pedreiros. Não só do Amaro Lanari, Coronel Fabriciano. Mas de toda a nossa área de cobertura. E pensa numa profissão que eu deveria ter especializado. É pedreiro. Aí ganha dinheiro. Pedreiro de acabamento, hein, Lamonir? É, menino. Ganha dinheiro. Um abraço pro Rui Mar e pra Carlinha. Próxima. Aí, ó. Essa me ama. Ninguém me ama como ela. Ninguém te ama como eu. Oi, Nico. Boa tarde. Passando aqui pra agradecer o carinho que você tem. Tem com a minha filha, Daisy. Ela vai só nos sinais. Onde você vê ela, você dá atenção pra ela. Porque ela é sua fã, viu? Adriana de Santa Rita. Adriana. Nós vamos aí... Nós vamos aí fazer... Toma um cafezinho junto com ela. Aqui é apaixonada comigo, tá? Palmas e beijos. I love you. Próxima. Boa tarde, Nico. Passando só pra mostrar esse cabelo maluco. Ai, que conversa é essa de cabelo, é isso? Amo vocês. Nico, manda um abraço pra nós. Somos de Patinga, bairro Betânia. Essa da foto é a Maria Luísa. A Maria Luísa... Cabelo maluco. Dá pra fazer uns cabelos desses pra apresentar aqui, ó. O meu? O meu cabelo não dá pra fazer isso, não? É, Gil, cara.